Detox Produções, o número 1 da NET. Ouvimos aqui a chamada do seu marido e vemos a correr, trouxemos aqui, eu também tenho um bebê, a minha mulher também, em todas as partes, aqui leva já as fraldas, então tem já aqui as fraldas e o K2 também trouxe o nome Detox, mas uma vez, o objetivo é mesmo não só apoiar, mas também tentar sensibilizar as outras pessoas para poderem fazer o jogo. São milhões de kuduristas e nessa altura muita gente está a passar dificuldades e queremos de alguma maneira estender a mão, então, Foguinho, sei que é kudurista de muita longa parte, eu vou deixar. Ele está aqui, está aí, fotos, está aqui o costado maior, é bom, gosta muito do naná, está aí, é antigo. Sim, sim, é um músico, Foguinho, fazedor do kudur, como você vê, estamos na sua casa, com a sua esposa. Muitos estão a se perguntar que iniciamos a fazer nos músicos mais necessitados, ele está aqui nesse momento, pediu um grito de socorro, sua esposa nasceu agora e está a passar por uma dificuldade, quer dizer, emergente para nós. Então, saímos de casa, viemos trazer qualquer coisa, que não é muito também, para ajudar essa família, esse casal que tanto precisa. E recebemos esse anúncio, até as palavras fogem, porque há pessoas que estão a passar com muita dificuldade e não temos como ajudar para todo mundo. E neste momento, como é que pensaste na ideia de pedir esse grito de socorro? Falei com o príncipe pelo negro, lhe explicar a situação, ele disse que devemos ajudar de uma ou de outra forma. Falei com ele ontem, e eu usei-lhe uma no mensagem, disse que já conversou com um gatoso, o capa-dóis. Qual é a dificuldade que estás a passar, mais ou menos, nesse momento da quarentena? Deputado está a ser imensa, porque nós artistas dependemos do chão, e com essa doença, essa pandemia, com essa pandemia, está a ser difícil, estou sem chão, e as coisas pararam, porque eu sobrevivo da música. Já vives da música? Sim. Um pouco que me dão alguma atividade, que eu consigo sustentar a minha família, meus vícios. Você recebeu mais uma menina? Sim. No mês da quarentena? Exato. Quantos menos? Dez semanas. Dez semanas só, pessoal. Não achou, tudo fechado, e não tem quase nada. É que eu digo a todo pessoal que está ali, nós estamos a filmar, para o pessoal ver que há pessoas que precisam mais do que nós. Porque eu também estou aqui a falar, precisava disso numa minha família, precisava meter na minha dispensa, precisava dar numa minha irmã, precisava dar no meu sobrinho, mas eu sentir que uma criança de uma mãe morreu através de uma... de pão. Não tinha nada para comer. E como me veio esse grito de criança, de uma alegria que estava a trazer, um inocente que estava a lhe trazer nesse mundo, num momento difícil. Eu disse, não, gatozo, detox, vamos socorrer. É uma alegria para nós, não sabemos amanhã que ela pode ser a presidenta da república, pode ser ministra, pode ser o fulano. É uma inocente, uma miúda que veio num momento tão difícil, que estendemos nossa mão. É por isso, viramos o carro, estamos aqui no Rocha Pinto, ajudar essa família que precisa. Ele faz dor de arte, ganha pelo cu duro e faz tudo pela música. Então, o Príncipe Moro Negro ligou, como outros artistas podem ligar, e nós estamos ali para ajudar. Então, pedimos, por amor de Deus, outras pessoas, nossos irmãs estão a passar ali, ajudam mesmo para quem precisa. Há famílias que não têm nada, nós não precisamos aparecer, nós temos música para aparecer, nós somos figuras públicas, e nosso exemplo é mais essa. Faça a vó, tens mais palavras para falar? Só tanto agradecer ao gesto que o K2, o Gatuzo do Tux Produções e o Príncipe Moro Negro fizeram, por mim e pela minha família. Será que a mãe quer falar qualquer coisa também? Tenho vontade de ser a mãe. Vamos encostar aqui mais um pouco para escutar também a mãe, a nossa cunhada. Nós dissemos que a cunhada trouxe uma nossa irmã, que pode ser uma noite e dia, pode ser uma Samara, pode ser uma flor de raiz, uma branca, qualquer artista. O que é que tens a falar? Muito bom dia, boa tarde, mais ou menos. Como te chamas? Estrela, eu peço muito obrigado por tudo que estão a fazer e pelo Kuduro, né? Agradeço. É tudo que eu tenho para dizer. É tudo. É tudo. Próxima, Samara, no Kuduro. Pessoal, quem fala muito erra. Não vamos falar muito, porque a família já falou quase tudo. Quem fala muito erra. Gatuzo, tem mais palavras para falar? Ah, já sabe o slogan. É só dizer Detox Produções. O blog das novidades. Detox Produções. O blog das novidades. E tem mais outro, Detox Produções, o número um da net. Detox Produções. O número um da net. Não está saindo. Só o tipo da grelha. Detox Produções. O número um da net. Ajuda o teu próximo. Amanhã pode ser... Gatuzo, entrega a caixa. E aí, eu sinto apertado. Vamos fazer como, Gatuzo? Esse mambo está aqui pesado. E aí. Já entregamos. E aí, ó. Não é muito, mas já dá. A mãe é a estrela. E a filha é a lua, só é o universo. É a Paula. É a Paula. Tem uma música nova da Paula que está pipocada. Ai, 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 ai. Tá bom. Muitos estão se perguntando. Ah, Foguinho, Foguinho. Canta qual é a música? Pode já dar um cheirinho. Um cheirinho. Para mostrar aqui é o Coduro mesmo. Não é para não falar que estamos abajurados. Está aqui. Estado maior. Está aí. Um cheirinho. Olha essa moça. Tá parece que já mora aqui. Xe. Olha como ela dança. Wangizuba. Ah, Wangizuba. Minho dá cuidado. Xe. Vão te dar do bambasso. Minho dá cuidado. Xe. Vão te dar do bambasso. Vim com o novo coro. Todo mundo a dançar. Xe. Mãe velho e criança. Entra na rodida. Ya. Pó. Pó. Polo. 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 Pó. Pó. Polo. 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 Muito obrigado. É o homem do polo verdadeiro. Temos mais entrega na próxima semana. Ajuda para quem precisa. Não apoia só como morrer. Enquanto estamos em vida, ajuda. Muito obrigado. Detox Produções, o número 1 da NETE. Detox Produções, o número 1 da NETE.